Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e eu tô aqui com o mesmo look de um videozinho que eu gravei antes pra gravar um vídeo pra vocês falando sobre cronograma capilar só com Novex, tá? Da Embeleze. Sim, conseguimos montar aqui um cronograma só com Novex da Embeleze e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Uma opção, tá gente? Tem vários tipos de máscaras aí que você pode estar encaixando, inclusive da Novex mesmo, mas isso aqui é uma opção de cronograma capilar baratinho e bom pra você tá seguindo, tá? Então eu vou começar aqui com a hidratação e hoje já vem assim as máscaras da Novex, vem falando aqui, ó, com cronograma capilar qual é a etapa que se encaixa, ó, hidratação. Então eu começo com essa queridíssima aqui, ó, que já virou uma querida, já era uma querida antes de ser liberada, agora mais ainda, né, pra vocês aí que fazem uso de máscaras liberadas, ela é liberada totalmente, ó, você é poderosa com a força do broto de bambu, força e crescimento para cabelos enfraquecidos. Então além de você tá hidratando muito o cabelo, dando brilho, que ela hidrata e dá muito brilho aos fios, ela ainda faz o seu cabelo crescer e com força. Eu já usei ela umas três ou quatro vezes. Gente, ela é muito cheirosa e ela é assim, ó, verdinha, ó, tá vendo? E consistente, tá? Não cai do pote, ó, e ela é verdinha, tá vendo? Muito cheirosa, tem um cheiro assim herbal. Então fica aí a dica pra vocês como hidratação. Depois como nutrição. Eu vou deixar a dica de uma máscara aqui que eu não fiz a resenha ainda aqui, mas eu já usei há um tempo atrás, quando ela não era liberada e eu não tinha canal. Então eu não fiz a resenha dela ainda, mas eu ainda vou fazer. Eu tenho certeza que é uma máscara maravilhosa. Eu só não fiz a resenha ainda, não usei ainda, mas não fiz a resenha. Mas eu tenho certeza que ela é maravilhosa, porque já era antes de ser liberada, que é essa aqui, ó, óleo de coco. Eu comprei logo um potão de um quilo, eu voltei ontem lá no Guanabara, tá meninas? Mas aí eu só trouxe ela mesmo, porque hoje acabava a Semana da Beleza Guanabara, eu já tinha comprado várias coisinhas, mas aí eu fiquei olhando pra ela, gente, ainda tava R$ 9,90, eu tive lá pra comprar carne, aí eu passei e falei, meu Deus, eu tenho que levá-la pra casa que eu tô com pouca nutrição, preciso de um creme de nutrição, bom? E então eu comprei esse óleo de coco, ó, você poderosa para brilhar, ó, óleo puro 100% vegetal, as lisas amas, as cacheadas firam. Como a validade tava boa, gente, até 2021, todas essas máscaras, eu paguei R$ 9,90 na promoção do Guanabara. Aquela pequenininha que eu mostrei de 400 gramas, eu paguei R$ 4,99, tá? E essas aqui grandes, tava por R$ 9,99. Então essa aqui é uma excelente pedida aí pra você nutrir, tá? No dia da sua nutrição, ó, o que o óleo de coco tem? Nutrição, hidratação, revitalização e brilho, tá? Então assim, vai nutrir super o seu cabelo, eu vou fazer a resenha dela aqui, tá? E ela é assim, ó, uma máscara branquinha, muito consistente, a minha ainda nunca foi usada, tá aqui, ó, novinha, muito consistente, se virar, não cai, ó, muito, muito grossa, muito consistente e cheiro de coco delicioso, tá? Muito boa mesmo, então vale super a pena você adquirir essa daqui, tamanho 1kg mesmo, porque é uma nutrição e tanto que você vai fazer no seu cabelo ali, além de, ó, né? também contribui pro crescimento do cabelo, que é óleo de coco, né meninas? E pra continuar com as suas etapas, com as suas etapas do cronograma e fazer uma reconstrução leve, não deixar aquele cabelo pesado, rígido, que algumas reconstruções fazem, eu super recomendo, inclusive já usei aqui, fiz o vídeo pra vocês, essa plástica reconstrutora anti-age da Novex, eu comprei essa embalagem de 400 gramas, tá? Porque vai durar bastante, né? Porque, né, a gente faz reconstrução menos vezes, né, do que as outras etapas, e ela é assim, ó, branquinha, ela tem óleo de camerina dourada, é isso? É, camerina dourada, e a princípio ela tem um cheirinho que, muitas pessoas podem não se agradar do cheirinho, porque é um cheirinho meio doce, quando você abre o pote, mas quando você aplica nos fios, o cheirinho fica assim, um floral frutal maravilhoso, que lembra muitas colônias famosas até aí, gente, e a Novex tá de parabéns no cheiro das máscaras, porque tá parecendo o mesmo perfume francês, tá? E ela não é uma máscara consistente, tá? Ela é uma máscara que se virar, cai, ó, já tava até caindo aqui, se eu mostrar pra vocês, é uma máscara meio molenga, mas eu não ligo pra isso, né, gente? E ela é branca, ó, ela é branca, mas não é aquele branco totalmente branco, é um branco assim, meio gelo, tá, gente? Não é aquele branco branco, é um branco meio cremoso, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas não é um branquinho, branquinho não, sabe? Mas é muito cheirosa, muito, muito, muito cheirosa, eu gostei do cheiro, mas tem gente que não vai gostar, porque ela vai achar muito doce a princípio, só de abrir, assim, por isso que eu falo, não se engane, é só de abrir e cheirar, você vai achar muito doce, eu falo, ai, que cheiro doce, enjoativo, aí não vai levar. Só que na hora que você tá aplicando no cabelo, esse cheiro adocicado forte sai pra entrar um cheiro de flores maravilhoso que fica no cabelo, tá? Então tá super aprovado aí na etapa de reconstrução, e paguei apenas R$4,99 também na Semana da Beleza Guanabara, mas eu sei que são máscaras acessíveis, tá? Mesmo fora da promoção. Então fica aí a dica pra vocês, um cronograma completo montado aqui, com máscaras em conta, né? Com máscaras baratinhas, e máscaras que realmente dão resultado nos fios, tá? Com certeza, eu aprovo aqui, dou o meu 100% de certeza que você vai conseguir fazer um cronograma excelente, seu cabelo vai crescer, vai ficar sadio, e vai ficar muito bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!